E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? E finalmente lançou o mapa novo e finalmente não o Majunga, porque o Majunga foi anunciado dois dias atrás ou até ontem Mas cara, lançou o Majunga também, mas cara, que top, mano Lançou o mapa finalmente, né? Cara, muito top O Majunga aqui, da imagem que eu tinha visto lá, o modelo do Majunga tava meio ruim, mas só que pelo que eu tô vendo agora, não tá o pior Mas vamos ver aqui as animações do ídolo, que é o idol, parado, né? É, só a mesma coisa, a cabeça se mexe, mas mano, bora ver o rugido Ok, ok, ok A animação até é maneira, ó Maneiro Combat É o mesmo som de todos, mas O combat, o combat não tem meio que, não tem meio que graça, porque o braço só fica aqui Eita! Ah, não Vai, carna, boa, mano Mas agora vai demorar Muito aqui Pra eu achar Ah, já veio com mais que não deu Vamos ver Tá bom, e o friend? Ok Agora, vamos ver o city O city é o normal Ah, não Ah, não, Stego Calma aí Não Caraca, eu acho que demora uns 3 dias Pra o Stego me matar, isso é bom Ah, não Calma aí, seu guerreiro aqui Ah, não, esse aqui não é Mas vamos voltar a mostrar a animação e vamos ver o sleep, né Caraca, mentira Finalmente, tem um sleep bom Finalmente Caraca, mano, tem um sleep bom Nossa É, eu vou mostrar as skins agora Acho melhor ficar deitado Pra mostrar Opa, essa daqui Achei maneiro Bora ver Esse aqui Tem essa Tem essa Caraca, tem um azul Acho que o Aero vai gostar dessa Bem tanto Aí O Aero com certeza vai gostar desse na skin É Se eu não me engano tem 4 ou mais skins Cara, a gente nem chega perto de matar um Walu O que Ah, droga Mas agora Já que eu já mostrei o Majunga Eu vou mostrar aqui o mapa, mano Eu vou mostrar aqui o mapa Eu vou lá no alto pra mostrar o mapa pra vocês É uma visualização boa do mapa Dá um sleep Tá, então Aqui provavelmente o oceano É o oceano sim Aí tem uma ilha ali, cara Isso vai ser bom pra jogando de bar E fazer gameplay de Spino, entendeu? Aqui é o coast Aqui é o coast Ali é o Westlands East E ali é o West, eu não sei Não, esse é o West Eu acho Aí a planície Se eu não me engano Onde que o Alossaro nasce Vamos ver E a planície É, acertei Aqui Na última vez Lá no teste O Alossaro nascia lá Em uma montanha Que obviamente não é uma planície Mas Finalmente ela É, tá aqui Então, ó Foi isso pelo vídeo de hoje Mas, cara Vai vir muito mais vídeos Cara Finalmente tem conteúdo Tem Majunga agora Cara Vai ser muito top Então foi isso Falou